Música 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 Boa noite galera Eu queria agradecer A Adna E meu amigo Thiago Obrigado pelos convites, a gente agradece mesmo de coração E vamos tentar fazer uma festa Para vocês E hoje eu vou fazer uma brincadeira para muitos casais Dizem que a gente é apaixonado E perguntaram se eu cranto Música internacional A gente rola né Vamos tentar fazer alguma para vocês daqui a pouquinho E não esqueçam Do meu empresário, ele está marcando presença aí Meu amigo Fernando Minha esposa também está aí, a esposa dele Então vamos aqui fazer uma brincadeira Com vocês hoje aqui, certo? Vamos brincar com uma boa mesmo Então vamos dançar Eu quero ver todo mundo agora Chamar sua esposa, chamar sua namorada E vamos dançar a seresta Sistema som Ok? Para vocês, se quiserem contratar novamente Eu estou adorando o som Nem comecei a cantar, mas já gostei do som Ok? Vamos dançar Nem com reservações Santa Luz Bahia Nós somos brasileiros Sonhar contigo Sonhar contigo Com sua vida Sonhar contigo Meu amor E aqui está Viver pensando Amando em ti, salvo em ti E esse amando fez o meu É desabitir Esse amando Tomar suas mãos, dar a tua voz O louco mesmo, interessei Meu domínio E esse amando fez o meu Até o fim Eu ourei, olhei como se A noite veio E foi bom E foi bom Sonhei Ele está me tentando Abre-se a mão E que a vida Já tornou-se pra mim Já de novo Eu Eu De Tchau, tchau.